Agora tá na hora da gente engrenar de fato falando sobre política. Política do Dia já chegou. Se a Política do Dia está no ar, ao meu lado já está Eliezer Rodrigues. Tudo bem? Boa tarde pra você. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos começar comentando a entrevista em estúdio de Cida Santiago, vereadora pelo PSD. Segundo ela, vem uma mulher para encabeçar a disputa do partido aqui em Terezinha. É a tendência e nada mais justo do que dar oportunidade para mulheres mostrarem todo o seu potencial político e administrativo em uma gestão pública aqui na capital Terezinha. Além daquilo que já se exige por lei, os partidos têm absorvido de forma bastante natural a necessidade de incentivarem a participação das mulheres na política. participação efetiva com disputas valendo mesmo no sério por cargos de gestão. Então o partido, o PSD, ele segue nessa tendência aí tendo a probabilidade de indicar uma mulher para essa disputa majoritária. Outros partidos também consideram essa possibilidade de colocar como cabeça de chapa uma mulher. Eliezer, já está valendo notícia de pé de orelha? Tem, tem notícia de pé de orelha hoje. Olha só, nós conversamos com Paulo Roberto da Iluminação, filiado ao PTB de João Vicente Claudino, ex-vereador de Terezinha, pessoa lá de Monsenhor Gil. Veja só, existiu uma dúvida, se neste ano de 2020 ele disputaria uma cadeira na Câmara Municipal de Terezinha ou a Prefeitura de Monsenhor Gil. A dúvida está encerrada. Paulo Roberto da Iluminação nos confirmou que vai para a disputa majoritária lá em Monsenhor Gil. Em quatro pesquisas pré-eleitorais, ele é o candidato de oposição, mas bem aceito pela população de Monsenhor Gil, cidade que fica aproximadamente 60 quilômetros ao sul de Terezinha. Então, ele confirma para o próximo mês de março a sua transferência de domicílio eleitoral para assim formalizar sua pré-candidatura a prefeito de Monsenhor Gil. Lembrando a você de casa que Paulo Roberto da Iluminação já foi vereador por Terezinha e tem ocupado alguns cargos administrativos junto ao governo do estado do Piauí. Exatamente. Eliezer, na manhã de hoje o Sistema de Comunicação recebeu uma visita do coronel Edivaldo Viana, polêmico coronel da Polícia Militar do estado do Piauí, que ganhou notoriedade lá no município de Picos e que quer disputar as eleições lá na terra do mel. Vamos ouvir o que ele disse acerca das articulações na tentativa de saber por qual partido ele vai disputar a próxima campanha. Bora lá? Vamos. Vamos lá. A política é muito dinâmica, ela é cíclica. Então, o que acontece? Nós estávamos aí já quase que viabilizando o PSTB, mas houve alguns imprevistos, não por nossa parte, porque seria muito fácil. Foi oferecido pelo pessoal do estado o PSTB. Podia muito bem chegar em Picos e assumir o PSTB, mas não é da minha dinâmica esse tipo de atitude, porque seria bom que nós fossemos todos juntos. Para mim e para todo mundo que sabe, conhece um pouco de política, sabe que política não se divide, se soma. Então, seria bom que a minha intenção é que nós fôssemos todos juntos lá em Picos, ou seja, o pessoal do PSTB. Mas quando eu fui conversar com algumas das pessoas para que soubesse, fui saber se eles estavam querendo ou viabilizando ser candidato, pré-candidato. Eles disseram para mim que não iriam ser pré-candidato. Então, eu fiquei animado. Então, vamos todos juntos. Ao vir aqui, quando eu estava, já se anunciaram lá em Picos que seria o pré-candidato, ou seja, falta de caráter. Pessoa que fala uma coisa e depois fala outra, para mim é falta de caráter. É simples e conciso. Não adianta arrodeio. Para mim é falta de caráter. Então, quando a pessoa não tem, quando eu falo caráter, para mim não dá para trabalhar comigo. Então, inviabilizou. Eu conversei com o deputado Luciano Nunes, que é ex-deputado Luciano Nunes, e foi quem me convidou, e eu tinha que prestar satisfação a ele. Ele disse, olha, vai ficar difícil agora ir ao PSDB, porque o pessoal aqui de Picos falou uma coisa e depois tomaram outra decisão. Mas, eu já sabia que eles tinham feito isso no pleito passado. Disseram que era o candidato, e ao apagar da luz disseram que não era mais candidato e foram para ser secretário no PT. Isso aqui eu estou falando de coisas que aconteceram. Então, o que é que eu vou fazer hoje? Hoje, eu acho que eu não irei mais para o PSDB. Não irei mais, vou estar conversando com o deputado Júlio César, que há muito tempo nós conversamos. E nós vamos aí ver a questão da viabilidade, para mim é o PSDB. Então, nós vamos conversar ainda hoje, e eu acho que com fé em Deus nós acertaremos ainda hoje. E a sua ida para o PSL? O PSL, é da última vez que o senhor estava aqui, o senhor estava falando da possibilidade de ir para o PSL. Ele não é mais interessante, já que o presidente saiu do partido e tudo? Sim, o PSL também é interessante. Nós fomos, quando eu vim aqui, eu falei dos partidos que eu fui convidado. Fui até também sondado pelo PP, através do senador. Mas, com o tempo, a gente vai viabilizando e vê como ficam as coisas. O PSL não deixa de ser um partido importantíssimo, sabe? Mas nós estamos aí vendo qual é o mais viável. E esse mais viável, são muitas condições. E esse mais viável, eu acho que eu acerto ainda hoje, com fé em Deus. Alguma possibilidade de alinhamento, coronel, com o partido do secretário de Segurança, Fábio Abreu? Porque, assim, a gente sabe que ele estaria montando uma base voltada principalmente para a questão da segurança. Vereadores que podem, representantes da segurança que poderiam concorrer à Câmara Municipal, por exemplo. Delegados, enfim. Existe alguma possibilidade de alinhamento nesse sentido? Não foi cogitado até agora e eu acho que não irá ser mais cogitado. Apesar de eu ter uma amizade muito boa com ele, tanto com o deputado também, que é meu amigo. Mas são do PL, e o PL é muito ligado ao PT. E não tem nenhuma condição de eu me aliar a nenhum partido que seja aliado ao PT. Não que eu tenha nada contra as pessoas, mas contra a ideologia. Eu não sou a favor da ideologia do PT. Está aí, Eliezer. Coronel Edvaldo, com posturas bastante polêmicas. Mas vamos começar pelo seguinte fato. Ele está com medo de que acordos não sejam cumpridos no PSDB. Já pensou? Colocando o que seria uma fragilidade dos tucanos no estado do Piauí. Não se sentiu seguro em se filiar o PSDB para disputar a Prefeitura Municipal de Picos. Quero destacar, Liv, que a disputa lá em Picos promete, viu? Não vai ser fácil. Já temos alguns pré-candidatos aí apresentados, como o empresário Arauginho, do Partido dos Trabalhadores. O mesmo partido do atual prefeito, o Padre Valmir. Também temos o ex-prefeito Gil Paraibano, do Progressistas, tio da deputada Belê Medeiros. Temos também o policial rodoviário federal Júnior Nobre, do PSC, aparecendo como pré-candidato a prefeito de Picos. Então, o coronel Edvaldo Viana seria um quarto pré-candidato, também já experimentado em algumas pesquisas pré-eleitorais, sendo reconhecido como o pré-candidato de menor rejeição na cidade, mas ainda sem partido. Demonstrou essa tendência de ir para o PSD e já descartou das suas possibilidades a filiação ao PSDB do Piauí. O PSD seria o caminho mais viável porque mesmo o PSL, partido ao qual ele mesmo declarou em outras oportunidades, que seria o caminho natural, não mostra mais, não apresenta mais essa viabilidade eleitoral para 2020. O PSL vive, de fato, esse processo de esvaziamento. Não acredito que a nível de país, a nível de Estado e aqui em Teresina, fato. Lideranças do PSL e até pessoas com mandato já têm arrumado as malas, saído do partido. O PSL não tem mais, por exemplo, pré-candidato a prefeito de Teresina, que teve até pouco tempo, o empresário Walter Lima. Enfim, o partido apresenta aí essa inviabilidade, por mais que tenha uma ideologia compatível com a do coronel Edvaldo Viana, por ser militar e também a questão social-liberal, mas, politicamente, não apresenta boas condições para se lançar candidaturas. Só para encerrar a análise sobre a fala do coronel Edvaldo, em qualquer palanque ele estaria, menos ao lado do Partido dos Trabalhadores. Ele está em discurso parecido com o do deputado José Issemar Lavornério. Você sabe quem é, Liv? Não, me conte. O deputado José Issemar Lavornério, mais conhecido como o deputado Nerinho, também como um apoiador, chegou a se lançar pré-candidato a prefeito de Picos, mas diz que lá fica do lado da oposição, independentemente de quem seja o candidato de oposição, mas o importante é não estar ao lado da atual gestão, mesmo ele, deputado Nerinho, estando bem alinhado com o governador Wellington Dias, mas rejeita qualquer aproximação com o padre Valmi, lá em Picos. Próximo assunto, na manhã de hoje, você esteve com o prefeito de Terezina Firmino Filho e você conversou sobre eleições de 2020 aqui na capital do estado do Piauí. O que ele te contou? Olha, os ânimos estão aí aguardando definições. Março deve ser um mês de definições na política partidária aqui de Terezina. O prefeito confirmou para o dia 17 o anúncio do seu candidato, do nome, que ele deve apoiar para a sua sucessão e garantiu também que a indicação do vice na chapa deve ser do progressistas do senador Círio Nogueira. Vamos ouvir o prefeito. A deverá ser no dia 17, nós estamos ultimando algumas pesquisas, medindo de alguma forma o pulsar e também o pensamento da população de Terezina e no momento oportuno acredito que nós vamos fazer a divulgação. É em torno do dia 17, sim. A vaga de vice já está fechada para o progressistas? Olha, pessoal, nós temos uma coligação, tem vários partidos. O partido que deverá indicar o candidato a prefeito é o PSDB e o segundo partido maior dentro da base é justamente os progressistas. Então, é exatamente por isso que a indicação ou será dos progressistas ou passará pela anuência em uma conversa com os progressistas. E me não tranquilo, não é, Elisa? Tranquilo. Parece que a essa altura já deve ter definido o seu candidato. Comentou a imprensa também que tem seis ou sete nomes a escolher e que caso seja um que esteja na gestão, ocupando um primeiro escalão da prefeitura, este nome precisa se descompatibilizar para poder disputar o cargo majoritário. É o que determina a legislação. Considerando isso, o ex-prefeito Silvio Mendes estaria excluído, já que não faz parte da equipe do prefeito Firmino Filho. Mas é um nome aceito, ainda considerado, o prefeito dá sinais de quem pode escolher Silvio Mendes, assim também como pode escolher Charles da Silveira, presidente da Fundação Municipal de Saúde, também o secretário de Educação, Kleber Montezuma. Aquela velha história, quem tem prazo não tem pressa. Agora falando sobre a indicação do candidato a vice nessa chapa que vai ser encabeçada pelo PSDB aqui em Teresina. Então agora nós tínhamos, Elisa, fazendo aqui um levantamento, nós tínhamos o Solidariedade querendo indicar este nome a vice e nós tínhamos o partido Cidadania 23 também se apresentando com a possibilidade de indicar, pelo menos com a vontade de indicar este nome de candidato a vice na chapa encabeçada pelo PSDB, que é o partido do prefeito Firmino Filho. Então agora, no caso, se alguém quiser realmente indicar este nome, que converse com o senador Ciro Nogueira, não é mais com o Firmino. Exatamente, exatamente. O senador Ciro Nogueira vai estar à frente desse processo de escolha do vice na chapa da atual gestão. Veja só, o vice tem um peso fundamental. É eleito junto com a cabeça da chapa, apesar de representar um cargo de expectativa, mas participa ativamente das decisões da gestão municipal. Então, neste caso, é interessante que o vice tenha o seu peso político considerado também, como colocou o prefeito Firmino Filho. Diversos partidos fazem a base do prefeito aqui na capital, mas o progressista tem se destacado em suas articulações, no peso que ele tem representado. Por isso, deve ficar com a indicação do vice. Isso também para favorecer o resultado nas urnas. É importante que um partido grande esteja engajado, somando forças com o PSDB, para que a probabilidade de reeleição do grupo, não do prefeito Firmino Filho, mas do grupo Tucano, seja uma probabilidade bastante expressiva. Elias, para encerrar a análise sobre esse assunto, qual seria a sua aposta, caso esse candidato a vice-prefeito na chapa de Firmino Filho, que ele vai montar, seja, tipicamente, por assim dizer, genuinamente PP, progressistas? Qual seria a sua aposta? Olha, o presidente estadual do Progressistas, o deputado Júlio Arco Verde, já apresentou alguns nomes que podem ser indicados. Por exemplo, a vereadora Graça Amorim, pode ser o indicado, está prestes aí para o Progressistas. O presidente municipal do partido, o vereador Aluísio Sampaio, também. O ex-deputado Eliseu Aguiar, outras lideranças que estão também crescendo dentro do partido. Mas, por essa exigência, por esta corrente de pensamento ligada ao incentivo da participação feminina, eu acredito que a vereadora Graça Amorim pode ser indicada para compor como vice na chapa do prefeito Firmino Filho. Muito bem, mudando de assunto, na manhã de hoje você também conversou com o governador do estado do Piauí, Wellington Dias. Ele revelou para você que está com um pouco de medo do coronavírus, por isso vai alterar a agenda dele? Conta para a gente. Isso, isso. Olha só, Livio, o coronavírus não está só nas pautas de saúde. Mudou de editoria, chegou na política. Tem agora a sua influência direta na seara política. Então, o coronavírus fez com que o consórcio Nordeste, não só o governador Wellington Dias, mas todos os governadores da região Nordeste, cancelassem uma agenda que teriam na Espanha. Era uma agenda já prevista como, dentro do plano de ações do consórcio Nordeste, busca por investimentos para a região, apresentação de atrativos para empresas se instalarem aqui, enfim, diversos assuntos seriam tratados a partir de sábado, dia 29, lá na Espanha, mas, dada a situação do coronavírus, especialmente na Itália, os governadores preferiram adiar essa agenda. Sobre os assuntos que poderiam ser tratados, o governador Wellington Dias conversou com essa equipe. Vamos ouvir. O cancelamento, o adiamento, melhor dizendo, da viagem, é bom lembrar, uma viagem que faríamos à Espanha, onde teríamos também um encontro com a comunidade europeia. Ele levava em conta a Espanha como um país que é o maior investidor no Brasil, na região Nordeste, mas, dialogando com a Embaixada da Espanha, também eu tinha uma viagem específica sobre o tema da segurança com a Itália, nós levamos em conta não apenas a propagação, que já é um relevante, do coronavírus, nós estamos torcendo todos para que os cientistas do mundo possam rapidamente aí nos apresentar uma vacina, como já aconteceu com outros vírus, mas, enquanto isso, há necessidade de cuidar. Chegou ao Brasil, já está no Nordeste, há necessidade de que possamos cuidar e temos aí uma equipe, uma rede preparada, já pronta para situações que possam ocorrer na nossa região. Trabalhar a prevenção e trabalhar os cuidados, mas também por conta desse ambiente que estamos vivendo no Brasil. Nós temos um ambiente muito delicado, em que há um verdadeiro confronto a partir de uma ação do chefe do poder executivo e há necessidade de que possamos também buscar uma harmonia, buscar que se tenha por parte de todas as autoridades o respeito à Constituição. Foi realmente uma recomendação do Ministério da Saúde. Se você precisa viajar para fora do país, se realmente precisa, vá. Caso possa evitar, é melhor ficar por aqui. Sim, uma questão de segurança, para todos os efeitos. O surto está instalado já em algumas regiões do mundo. A Itália é o país fora da China que já tem o maior número de casos de coronavírus. Ali pela proximidade, ali já todos dentro da Europa, seria arriscar demais. Estar presente lá, tendo essa possibilidade, como você destacou, de adiar este evento. Ok, Elias, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você e até amanhã. Até amanhã. Este foi o nosso Política do Dia, desta quinta-feira. Boa tarde para você.